Vaza vídeo de articulação para o Datena ser vice do Boulos à candidatura para a Prefeitura de São Paulo em 2024. O vídeo vazado mostra o Datena dizendo que o PT jamais vai apoiar o Boulos, apesar da promessa do PT, porque vamos lembrar o que aconteceu nas últimas eleições. O Boulos poderia sair ao Senado, poderia sair ao governo, mas ele negociou sair a deputado federal para ter o apoio do PT em 2024, ou seja, como moeda de troca dele não ter uma candidatura própria ao governo do Estado ou ao Senado, ele negociou com o PT o apoio do PT em 2024. Mas todos nós sabemos que o PT é um partido hegemônico, o PT é um partido que quer ter o poder e quer ser cabeça de chapa sempre. PT é um projeto de poder corrupto e autoritário que quer se confundir com a esquerda e confundir a esquerda com o PT. O que isso significa? Isso significa que o PT quer e sempre trabalhou para destruir a reputação de qualquer um que fosse dissidente do PT, para destruir a candidatura e a carreira política de qualquer um que se diz de esquerda, mas que não é petista, ou seja, um projeto em que o PT domina todo o campo da esquerda e instaura uma patrulha totalitária que critica e que destrói automaticamente qualquer um dentro do campo da esquerda que critique o PT. Muito bem, você vai ver esse vídeo aí na íntegra, mas não sem antes você se inscrever no canal, você clicar no sininho para receber as notificações, você também entrar no nosso grupo de WhatsApp, participar das discussões, dos concursos para ganhar livros, dos concursos de debate, das formulações de políticas públicas e também entrar na Academia MBL se você quiser disputar a eleição em 24, disputar a eleição em 26, se você não quer disputar a eleição, se você só quer ter uma sólida formação política, saber falar em público, saber debater, conhecer a história do PT, conhecer o que é liberalismo, o que é conservadorismo, a Academia MBL está aí para isso. Muito bem, então vou pedir para o editor colocar o vídeo no ar. Tem um único cara de esquerda capaz de ser o substituto do Lula, e o PT não aceita isso, ele vai querer fazer o Haddad, entendeu? Vai querer fazer o Haddad, no governo do Haddad. E não quer que você seja eleito, que você se fude na eleição, mas tá vendo? O bolo não tem potencial, vamos fazer o Haddad. Se você peitar o PT e nós saímos candidatos, se você for pro Lula, vai dar uma lua. Eu quero dar tempo com o vice e sinto muito. Nós podemos sair, porque o nosso acordo, o lixo que é como nuvem, cada hora tá num lugar. A política mudou, a nuvem mudou. Se você quiser ser meureado, eu amo você, o Haddad amou você. Mas nós achamos que, por exemplo, pode ser de jeito de São Paulo. Você vai ter a medida ideal, eles não vão topar. Eles vão querer lançar um candidato próprio. E vão tomar um nabo violento. O vídeo mostra, né, muito claramente, o Datena com a intenção de ser vice do Boulos. E dizendo pro Boulos o óbvio, né. O PT, apesar do acordo feito com o Boulos, e aí o Datena usa um ditado muito conhecido no meio político, né. Política é nuvem. Quando você olha pro céu, tá de um jeito. Depois de um tempinho, você olha, tá do outro, né. Ou seja, as coisas mudam. A conjuntura que levou ao acordo, né, em 2022, pro Boulos retirar a sua candidatura majoritária pra disputar, candidatura a deputado federal, pode mudar. Porque nós temos aqui duas hipóteses. Vamos parar pra pensar. Se o PT estiver bem, ele não vai abrir mão de ter candidato próprio. Ele não vai abrir mão de ter um candidato com a benção do Lula que seja filiado ao Partido dos Trabalhadores. Por que o PT abriria mão de poder se o governo estiver bem avaliado em 2024? Outra figura, né, outra cena é o PT estar mal, que é o que o Datena coloca. Bom, tudo indica que a economia vai afundar e que o PT vai perder popularidade muito rapidamente. Então, se o PT vai perder popularidade muito rapidamente, não faz o menor sentido o Boulos carregar a cruz do PT, tendo um sujeito do PT como vice, e aí o Datena coloca ele mesmo como vice. Essa é uma articulação muito importante pra gente ficar atento. Primeiro, porque a gente tá falando dos dois primeiros colocados na Prefeitura de São Paulo. Se a gente soma hoje as intenções de voto do Boulos com as intenções de voto do Datena, a gente tem uma candidatura vitoriosa no primeiro turno, o que é absolutamente perigoso. Boulos na Prefeitura de São Paulo, se hoje a Cracolândia já tá assim, já é terra sem lei, se hoje você já tem lixo se acumulando na cidade, se hoje você já tem uma buraqueira desgraçada, mesmo com a Prefeitura toda hora tem obra, toda hora tem via interditada, toda hora tem obra, mas ainda assim você faz um asfalto que parece que é de isopor. São Paulo tá absolutamente largada e destruída. Imagina com o Guilherme Boulos na Prefeitura. Se com o Haddad, que é um sujeito mais moderado do que o Boulos, porque a gente tá falando de um sujeito extremamente radical, que é o Guilherme Boulos, mais radical do que o PT. Imagina se o Haddad já foi o pior prefeito da história da cidade de São Paulo, especialmente para os mais pobres. Vamos lembrar, o Haddad foi derrotado na periferia, principalmente. Ele perdeu a eleição por causa dos votos da periferia, porque ele prometeu uma série de obras e não cumpriu as obras que ele prometeu para a periferia. Imagina Guilherme Boulos na Prefeitura de São Paulo, seria a completa destruição da nossa querida, histórica cidade de São Paulo. Portanto, é uma articulação perigosíssima que a gente tá escutando aqui do Boulos com o Datena. O fato desse vídeo ter vazado já faz com que o PT volte toda a sua artilharia primeiro contra o Datena, para que pelo menos não perca o posto de vice do Boulos, caso não queira lançar um candidato próprio, caso não quebre o acordo com o Boulos, não traia o Boulos e lance um candidato próprio, e já faz o PT ficar de orelha em pé com o próprio Guilherme Boulos. Porque repara no finalzinho do vídeo, o Datena fala, a questão é, como é que a gente peita o Lula? Para além do PT, porque o Lula se tornou uma figura maior do que o seu partido. Hoje, se o Lula sai do PT, é capaz da popularidade dele aumentar, é capaz dele ter um ganho de musculatura política, porque o PT traz figuras ali como Gleisi Hoffman, como Lindbergh Farias, e uma série de pessoas, José Dirceu, José Genuíno, uma série de pessoas que trazem a imagem do Lula para baixo. Para a gente que é de direita, para a gente que é liberal, conservador, tanto faz, a gente sabe que o Lula é perigoso, independentemente de estar com essas figuras do PT ou não estar. Mas para a população, de um modo geral, tem essa percepção, primeiro, de que o Lula é maior do que o PT, e de que figuras do PT causam desgaste à imagem do Lula. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Datena finaliza dizendo, a questão é, como é que a gente peita o Lula? E aí, o Boulos concorda. Vamos peitar o Lula, não o PT, vamos peitar o Boulos. Claramente, você vê uma articulação ali do próprio Boulos, dialogando só o fato do Boulos estar numa conversa privada sobre candidatura à prefeitura em 2024 com o Datena, já mostra que ele já está esperto em relação ao PT, já sabe que o PT tem a tradição de não cumprir os seus acordos quando se trata de apoiar candidaturas de terceiros e de sempre querer ter um cabeça de chapa. Vale lembrar as últimas eleições, né? Se o PT fosse um partido que quisesse a esquerda no poder, que não fizesse questão de ser cabeça de chapa, fazia muito mais sentido apoiar o Boulos já no primeiro turno, nas eleições de 2020, do que lançar um candidato próprio. Vamos lembrar que nós, do MBL, praticamente sem partido político, sem tempo de televisão, sem fundo eleitoral, num partido nanico, assim, sem comparação nenhuma com a fortuna que o PT teve, com a quantidade de tempo de televisão que o PT teve, nós vencemos o PT na nossa candidatura com o Arthur no primeiro turno. Ele saiu de 1% nas pesquisas há dois meses das eleições. Na semana da eleição, os institutos de pesquisa mais otimistas davam o Arthur com 3%, abriu a urna ele teve 10%. Praticamente a mesma coisa que o candidato abençoado pelo Bolsonaro, que era o Russomano, que de direita a gente sabe que não tem nada, e mais do que o Gilmar Tato, que foi o candidato do PT. Então, pra vocês terem uma noção do que seria mais pragmático, seria muito mais pragmático pro PT, se ele quisesse ver a esquerda no poder, e não necessariamente o PT no poder, dar dinheiro e tempo de televisão pro Boulos, pra ele fazer uma campanha mais robusta no primeiro turno, e ou vencer no primeiro turno, que era muito difícil, né? Historicamente, toda a história da cidade de São Paulo, o único que conseguiu fazer isso foi no ápice do antipetismo, o João Dória, né, disputando a eleição contra o Haddad, que foi o pior prefeito da história da cidade, né, com a pior avaliação, perdendo até pro Celso Pita, que é um exemplo histórico de fracasso, que é o sujeito que afundou definitivamente a vida política do Maluf. Então, a gente tá falando de muito dificilmente vencer no primeiro turno, mas vir muito mais forte para o segundo turno. Mas não foi isso que o PT fez. Mesmo tendo um candidato muito fraco, ainda assim o PT preferiu lançar candidato próprio do que compor com a esquerda para o PSOL, né, e aí fazer uma aliança de esquerda para chegar ao poder na cidade de São Paulo. Enfim, nós precisamos a todo custo impedir essa catástrofe que seria Guilherme Boulos na prefeitura de São Paulo, e não vamos nos iludir, né? Muitas vezes a gente fica colocando na nossa cabeça pensamentos, assim, que confirmam, né, é da nossa natureza, é da natureza do nosso cérebro só absorver, ou absorver com mais facilidade as informações que nos agradam, né, e querer ignorar as informações que nos desagradam, ou que vão de encontro aquilo que a gente, de encontro significa contra, ao encontro de significa junto, né, é bom esclarecer. Então, de encontro contra aquilo que a gente acredita, ou que a gente quer que aconteça. Então, vamos ficar atentos? A gente não quer que o Guilherme Boulos vença, mas hoje é o mais provável que aconteça. E essa aliança com o Datena é perigosíssima, e a gente precisa ficar atento nesse fogo amigo que vai existir entre o PT, o Guilherme Boulos e o Datena. Vamos acompanhar? E, enquanto oposição, enquanto direita, trabalhar o máximo possível para o Boulos não vencer essa eleição. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti